A Polícia Civil prendeu na tarde dessa terça-feira Jonathan Moraes Souza, de 19 anos de idade. Ele é suspeito de ter matado Guilherme Paulino da Silva, também com 19 anos. O crime ocorreu no dia 30 de julho de 2017, em um ponto utilizado para uso de entorpecente, localizado no bairro Campo Neutro. Na época, Guilherme foi morto com três disparos de arma de fogo. Ambos, autor e vítima, já tinham antecedentes criminais. Esse crime aconteceu em julho de 2017, quando a vítima e o autor faziam uso de droga em uma casa, um local de ponto de consumo de droga de usuários, e relatos de testemunhos que estavam no local. Após uma breve discussão, o autor teria efetuado três disparos e matado essa vítima no local. Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento que o autor chega ao local. Esse autor foi identificado por testemunhas que estavam no local, que sabiam do nome dele, que ele chamava-se Jonathan, e também por imagens de circuitos de câmeras que nós conseguimos, que a Polícia Civil conseguiu, na rua próxima ao local do crime. Agora, questionado sobre o crime, o que ele disse a respeito da motivação? Ele alega que foi no local fazer consumo de droga, que encontrou o Guilherme por um acaso, e que ele teria feito cobrança de uma dívida, de um furto que o Guilherme teria feito na casa dele há um tempo atrás, mas que não teria tido discussão em razão dessa dívida. Ele alega que não foi essa a motivação, que teria matado o Guilherme em razão da discussão que eles tiveram no local onde o Guilherme teria empurrado ele. Mas a Polícia Civil acredita que a motivação do crime tem sim a relação com essa dívida que eles ficaram para trás, que ele foi no local e a gente acredita que ele foi para cobrar a dívida porque ele já foi armado. Esse autor tem antecedentes criminais? Ele tem antecedentes criminais de quando menor. Ele tem passagem por roubo, por furto e poste de droga para consumo. Agora, aquele local já é conhecido como um local típico de usuários de drogas, várias ocorrências já foram registradas ali, né? Sim, é um local onde costuma-se juntar usuários de drogas para fazer consumo de drogas naquele local. Foram encontrados vários vestígios de uso de drogas, como cachimbo, latinha, né? Que é usado pelos usuários de drogas. Agora, como seguem as investigações a partir da prisão do Jonathan? Agora, nós temos dez dias para concluir esse inquérito, né? O inquérito está praticamente fechado, ele acabou confessando a autoria do crime, então nós iremos relatar e encaminhar ao Poder Judiciário. Ele deve responder por crime de homicídio.